Romanos capítulo 14, versículo 17 e 18, diz assim, Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Aquele que deste modo serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Oremos. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que a tua palavra lida nessa noite. E eu quero te pedir, Senhor, que ela venha significar em nossos corações, ó Deus, uma conscientização a respeito do corpo de Cristo e o nosso papel. E que por meio da sua palavra, Senhor, tenhamos condições, Pai, de trazer novos significados para a nossa vida cristã. E para isso eu te peço, Senhor, usa a minha vida, Pai. Em nome de Jesus, usa a minha vida, Pai, apesar das minhas muitas falhas, dos meus muitos erros. Deus, eu reconheço, Senhor, a minha incapacidade e reconheço, ó Deus, que sou justificado por Ti, que nada que faço requer, Senhor, ou produzirá sobre nós as Suas bênçãos. Tudo isso é graça e misericórdia, Pai. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar nessa noite, já estamos quase que chegando ao fim do livro de Romanos. E, ao longo desta caminhada que iniciamos alguns meses atrás, eu acho que alguns de vocês puderam perceber que o livro de Romanos, embora seja um livro difícil de compreensão, ele é um livro cujos temas são lineares, você tem temas sendo tratados do início ao fim, se repetem. E acho que está mais do que claro que o apóstolo Paulo, ele muda a chave em relação à forma com que ele vai conversar com os romanos, escrever para os romanos, que ele deixa de ser teóricos, que ele deixa de ser teórico para falar de coisas práticas, coisas que tenham a ver, que tem a ver com o dia a dia do cristão. Mas, esse capítulo 14, quando eu meditava nele ao longo da semana, ele me trouxe a consciência, me trouxe a memória, a situação de ser humano em relação à criação de Deus. Deus criou o ser humano com a responsabilidade de cuidar e de zelar por toda esta terra e se manter em perfeita comunhão com este Deus criador e comunhão também entre a criação. Mas, as muitas escolhas do ser humano, as muitas escolhas do homem e da mulher, fizeram com que eles enfrentassem consequências duríssimas, porque os seus caminhos foram desastrosos. E, quando você olha e retorna lá para o livro do Gênesis e observa os capítulos 3, 4, capítulos 6, capítulo 11, Você vai perceber o homem continuando fazendo escolhas e a Bíblia está narrando a história do ser humano, inclusive os seus dilemas, inclusive os seus erros, inclusive os seus acertos. E, dessa forma, o homem, com suas opções feitas, ele vive em desastre atrás de desastres. O capítulo 6 vai falar sobre o grande dilúvio, que Deus observa a iniquidade ou observa os pecados dos homens e diz, olha, cansei de tudo isso, eu vou dar um basta nisso. Você separa uma família e ali ele purifica a terra. Só que, novamente, no capítulo 11, nós temos o ser humano fazendo escolhas, escolhas erradas, escolhas problemáticas, que resultaram na intervenção divina. Dado o dia, certo momento da história, a Bíblia diz que um grupo de pessoas resolve construir uma torre e estabelecer uma torre que superasse os céus. O objetivo era dizer, somos maiores do que Deus, e se é que podemos assim dizer, somos maiores do que Deus. Vamos fazer algo tão grande, vamos fazer algo tão imponente, que vai tocar os céus. Vamos tocar o trono de Deus. Estaremos acima, vamos nos unir com um único propósito, construir uma torre que toque os céus. E a Bíblia vai dizer, no capítulo 11 do livro do Gênesis, que essa construção é uma construção que servirá para a divisão da humanidade. Essa construção grandiosa produzirá entre os seres humanos a divisão das línguas. O texto vai dizer que o Senhor, olhando para os homens e percebendo a maldade do seu coração, Ele diz, desçamos e confundamos as línguas dos homens. E os homens passam agora a conversar e falar, porém sem compreender aquilo que eles estavam dizendo. Os homens passam agora a dialogar e começam a viver e conviver com as diferenças, sem aceitar estas diferenças, sem compreender essas diferenças. Cada um seguirá agora o seu próprio caminho, a partir da sua própria língua, a partir da sua própria compreensão. Só que quando eu lia esse texto e olhava para o capítulo 14, me veio a compreensão que o livro de Romanos, ele é fruto de compreensão e não de incompreensão. O livro de Romanos é fruto de unidade e não de separação. A torre de Babel representa esta grande separação e divisão das línguas. Só que quando a gente se recorda aqui do livro de Atos, e a gente lê o capítulo 2 de Atos, que vai falar a respeito da descida do Espírito Santo. O texto vai dizer que todos estavam reunidos em um mesmo lugar e foram vistas por todos línguas repartidas como de fogo, que repousavam sobre a cabeça de todos os que ali estavam na casa e eles começaram a falar em outros idiomas, em outras línguas. E a sequência do capítulo 2 vai dizer que estes homens, cada um num idioma diferente, falavam a mesma coisa e produziam a mesma compreensão. Cada um falava num idioma diferente, porém, a Bíblia diz que todos entendiam em um só tema. Estão glorificando o Deus Todo-Poderoso. Estão glorificando o Deus Todo-Poderoso. Então, me parece que o dia de Pentecostes, nós temos a restauração da compreensão da mensagem divina e não mais a divisão das línguas. Existe aqui uma restauração, um restabelecimento de uma mensagem que fará sentido a todos, de forma comum, independente da língua que seja dita. Todos ouvirão a mesma coisa. Jesus Cristo é o Senhor. Então, esse espírito de unidade, esse espírito de compreensão comum, é o espírito que marca o livro de Romanos. Porque o livro de Romanos, ele inicia-se com aqueles que se converteram no dia de Pentecostes. As pessoas estavam em Jerusalém, foram lá oferecer as suas ofertas, os seus sacrifícios, e me parece que alguma das pessoas que se convertem são moradores de Roma e retornam a Roma e ali estabelecem a igreja em Roma a partir da manifestação do Espírito Santo na diversidade do dia de Pentecostes. E quando nós chegamos, então, aqui no texto de Paulo, nós conseguimos entender que Paulo sempre esteve preocupado com o rumo da igreja. Paulo sempre esteve preocupado com a direção da igreja, os caminhos que a igreja tomava para viver e para ser conduzida. e, de certa forma, ele vai exortar os cristãos para que não se esquecessem da vida que Deus quer que eles tenham diante de sua presença. E essa nova proposta de vida apresentada por Paulo é justamente porque Paulo entende que o que nós adquirimos, a nova vida, ela custou caro e esse foi o preço de sangue estabelecido na cruz do Calvário por Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Obra esta que gerou, então, a restauração do ser humano. Então, é importante que nós, aqui cristãos, nós, igreja, devemos nos lembrar que este homem que está escrevendo esta carta aos crentes de Roma, ele está escrevendo uma carta a um grupo de pessoas que são constituídos por crentes judeus e crentes gentios, crentes gregos. Só que essa constituição de igreja é óbvio que iria produzir alguns problemas, principalmente relacionais. porque era gente muito diferente vivendo no mesmo ambiente com crenças muito diferentes que, em algum momento, isso iria dar jaz, isso iria dar problema. É uma linguagem dos músicos aí, não deu jaz, né? É... iria dar problema. Essa igreja que nasce a partir de muitas línguas, ela iria enfrentar alguns problemas que Paulo, como responsável, apóstolo, vai instruir a igreja em um aspecto muito importante. O tom da mensagem de Paulo é dado a partir de uma única palavra chamada amor. Tudo que Paulo está escrevendo tem como princípio o amor. não é mais que um princípio teológico, agora no capítulo 12, 13 e 14. O tom da mensagem daqui por diante de Paulo é o amor. O caminho a ser percorrido por Paulo será o amor. E Paulo vai dizer inicialmente no capítulo 14 algo muito interessante que eu convido você abrir a sua Bíblia comigo e vamos trilhar aqui por esse capítulo nos próximos minutos. Nos próximos minutos. A Paulo vai iniciar aqui o texto e ele vai dizer assim acolhei ao que é débil na fé não porém para discutir opiniões. Capítulo 14 verso 1 estou lendo. Acolhei ao que é débil na fé não porém para discutir o que? Essa igreja é uma igreja constituída por judeus gentios o que mais tem no meio dessa igreja são opiniões opiniões e me parece que o apóstolo Paulo fará uma classificação aqui entre fracos e fortes um grupo de gente que ele vai dizer esse grupo aqui pode ser classificado como fraco e esse grupo aqui pode ser classificado como forte a palavra débil que você leu aí no seu texto quer dizer fraco fraco acolhei ao que é fraco na fé não para discutir opiniões para Paulo uma das marcas dessa igreja que nasce em meio as diferenças é que ela deveria ser uma igreja acolhedora uma igreja acolhedora e acolher aqui nesse texto é não acusar os pecadores ou fracos Paulo tem a ideia de que essa característica de acolher ou de ser acolhedor é uma característica que marca o ministério de Jesus porque Jesus foi um exemplo nesse sentido Jesus ele sabia fazer muito bem isso que era acolher pessoas gente que a sociedade excluía gente que a sociedade não dava a mínima e para lembrar de um ato de acolhimento de Jesus nós podemos nos lembrar do evangelho de João capítulo 8 versículo 1 que vai dizer vai falar de um momento muito importante na história dos evangelhos que é o momento em que uma mulher uma mulher que está sendo acusada por adutério é colocada diante de Jesus e Jesus tem que dar e emitir uma opinião em relação a essa mulher lá no capítulo 8 versículo 1 a versículo 11 diz assim Jesus entretanto foi para o monte das oliveiras e de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentando os ensinava os escribas e fariseus trouxeram a sua presença uma mulher surpreendida em adutério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos disseram a Jesus mestre esta mulher foi apanhada em flagrante adutério cadê o homem da história não é só a mulher que está aqui onde está o homem o homem também não é adutério mas enfim esse é outro tema e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas tu pois o que dizes isto dizia eles tentando para terem de que o acusar mas Jesus inclinando se escrevia na terra com o dedo como se estivessem como se insistissem na pergunta Jesus se levantou e lhes disse e lhes disse aquele que dentre vós estiverem pecado sem pecado perdão seja o primeiro que lhe atire pedras e tornando a inclinar-se continuou a escrever no chão mas ouvindo eles esta resposta eles esta resposta e acusados pela própria consciência foram se retirando um por um a começar pelos mais velhos até os últimos ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher perguntou-lhe mulher onde estão aqueles que te acusam onde estão os teus acusadores ninguém te condenou respondeu ela ninguém senhor então lhe disse Jesus nem eu tampouco te condeno vai e não peques mais Jesus não deu um sermão nessa mulher daqueles que as vezes o pai dá no filho quando faz alguma coisa errada ou quando um religioso vê alguém que está fazendo alguma coisa errada e a única coisa que ele tem nas mãos é um punhado de pedra ou um monte de críticas a fazer porque o religioso ele tem essa capacidade de ser estritamente crítico e pouco prático o religioso tem essa capacidade de ser estritamente crítico e pouco prático em relação a tudo que acontece principalmente na vida de fé dos outros dos outros porque dele mesmo é um cisquinho que está no meu olho quer dizer é o cisquinho que está no olho do outro então vamos tirar esse cisquinho que incomoda que está no olho do outro a gente vê um Cristo aqui abraçando abraçando uma mulher que ficou sozinha no meio de um pátio sendo acusada de adultério a gente deve se lembrar que foi Jesus que acolheu uma porção de crianças que os discípulos falavam não incomode aí olha Jesus olha para as crianças e diz deixa elas virem a mim delas é o reino dos céus foi Jesus que acolheu uma multidão que necessitava de comida e de repente um dos discípulos falou no meio daquele sermão todo que Jesus fazia oh mestre vamos conversar a hora está tarde a gente não tem dinheiro despegue esse povo para que eles comam em casa o lugar de crente comer é em casa não é aqui no meio da sua pregação ah Jesus me poupe mande eles para casa comer aqui não dá e é para piorar a situação aparece lá um menino que a mamãe mandou um lanchinho três pães e dois peixes oh filhinho se você sentir fome lá pelas quatro cinco da tarde abre a lancherinha do pokémon e come aqui o seu o seu lanchinho abre a sua lancherinha aqui e come o seu lanchinho aqui aí Jesus vai pegar aquele lanchinho que era de uma criança e vai dizer olha pai graças eu te dou pega os discípulos vai lá distribui para um distribui para outro e um monte de gente come só que alguém estava dizendo despede manda esses homens esse povo embora aqui é o ministério de acolhimento Jesus não despede de ninguém ele abraça a todos ele entra na casa dos piores ele restaura os piores ele reconciliou tudo todos com o nosso pai tudo e todos com o nosso pai a vontade de Deus é que todos todos se salvem todos se salvem então a proposta de Paulo aqui para esta igreja que nasce no meio da diversidade das diferenças porém inspirada pelo Espírito Santo o desejo de Paulo é que esta igreja se torne uma igreja acolhedora só que esse acolhimento não deveria acontecer no objetivo de discutir opiniões tipo assim ó eu até aceito você fazer parte aqui desse nosso nosso clã da nossa tribo eu até aceito você fazer parte do nosso grupo desde que você mude sua opinião desde que você mude a sua forma de pensar desde que você mude a sua forma de entender as coisas olha nós até aceitamos que você entre aqui para a nossa para a nossa comunidade desde que você seja seja um arminiano não desde que você seja um calvinista não não desde que você seja universalista não desde que você seja um atoa não menos isso não sabe não tem questões que antecedem esse acolhimento não tem pré-requisitos para esse acolhimento a base disso é o amor por isso que Paulo está dizendo aqui acolhei aquele que é fraco não para discutir opiniões aí veja só o verso 2 ao verso 4 mandou Daniel meu digníssimo amigo quais são as opiniões contrárias que que Paulo aqui está dizendo Daniel quais são as opiniões que Paulo está aqui se referindo veja só a divisão que existia aqui em termos de ideias no meio desse grupo um crê que tudo pode comer mas o fraco come apenas legumes qual que é o problema que está acontecendo aqui aqui nós estamos falando de uma igreja que está na cidade de Roma a igreja romana ela participava também do comércio romano e as casas que vendiam carnes vendiam carnes com papel também ou não é não não as carnes que eram vendidas na lá na cidade de Roma eram carnes que sobravam dos sacrifícios oferecidos em cultos que não tinham nada a ver com os cultos cristãos então essas carnes eram colocadas nas nas vendas no comércio e os crentes só tinham essa forma de consumir carne comprando a carne daquilo que sobrava dos sacrifícios oferecidos em outros cultos a outros deuses e aí tinha uma crise eu posso comer essa carne? eu posso comer essa comida? outros vão dizer não pode não alguns comiam e a briga que está acontecendo aqui é briga entre judeu e gentil e quem são aqueles que estão levantando a bandeira que não pode comer? os religiosos os judeus os gentios que eram a maioria juntamente com Paulo estão todos aqui dizendo não nós podemos comer no entanto que nós nós comemos veja só o versículo 3 por favor do capítulo 14 aí vem o conselho de Paulo perdão vem a apresentação do problema pelo apóstolo Paulo quem come não despreze o que não come e o que não come não julgue o que come porque Deus o escolheu é mais ou menos isso quem faz uma coisa não reclame do outro que não faz quem não faz não reclame do outro que faz que havia uma um objetivo de acusar um ao outro dizendo não pera lá estão comendo comida sacrificada que pecado que sacrilégio é uma balinha oferecida não misericórdia para com isso é um docinho lá misericórdia como é que você crente pode comer um negócio oferecido para um outro Deus o apóstolo Paulo resolve esse problema lá no livro de Coríntios falando pera lá se estão dizendo que oferece essa comida esse doce ou qualquer outra coisa é oferecida a um Deus existiria pois algum Deus além do nosso Deus existe outros deuses só Deus o que nós cremos para a nossa fé é o Deus verdadeiro sim então se não existe Deus outros deuses qual a discussão se não existe outros deuses nós estamos discutindo o que só que na cabeça desses religiosos que eram os menores aqui no livro de Romanos 14 e os considerados como fracos no livro de Romanos 14 Paulo está dizendo gente, gente, gente vamos dividir as coisas aí quem condena um outro quem come não seja condenado e quem não come não condene quem não come não condene ah pastor mas você tem que ver porque olha é oferecido a outros deuses não sei o que lá isso pode pegar o estômago desses crentes poderia estar tudo emacumbado ou endeusado sei lá o que possuído por demônios e tal as vezes a gente a gente se converte na verdade a gente só muda de religião porque a gente continua sendo tudo o que nós éramos vírgula agora protestante coloca tudo o que você era tem gente que é bem assim eu era isso aquilo aquilo outro aquilo outro e agora também sou protestante então ele faz uma salada de fruta de religiões na cabeça dele e tudo que ele experimentou se tem como verdade como padrão e parâmetro para a vida Paulo está dizendo aqui ó calma gente calma lá calma lá outro problema que Paulo vai continuar dizendo verso 5 olha só o que acontecia um faz diferença entre dia e dia outro julga iguais todos os dias cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente o que Paulo está querendo dizer é o seguinte quem crê de uma maneira que glorifique é o senhor e quem crê de outra maneira que glorifique também é o senhor ora se você gosta de usar terno que glorifique é o senhor com terno com a gravata um sapato brilhando com aquele esmal chique que nenhum amor faz lá que glorifique é o senhor gente se é de camisão de tênis e de calça jeans deixa glorificar o senhor poxa deixa eu aqui glorificar o senhor se é com gel ou sem gel se é careca ou de cavanhaque com barba sem barba deixa eu glorificar o senhor com tupete sem tupete né Wesley deixa eu glorifique o senhor a grande questão é que Paulo está exortando essa igreja e em primeiro lugar Paulo quer colocar estes homens no seu devido lugar dizendo a eles ei o acolhimento deve ser feito por todos vocês com o objetivo não de mudar o que o outro pensa na verdade acolher significa exercer a hospitalidade exercer o amor acolher gente não mudar ideias e a gente fica nessa briga besta para mudar ideias dos outros quem convence o homem do pecado da justiça e do juízo chama-se Espírito Santo de Deus chama-se Espírito Santo de Deus então viva o Evangelho de Jesus Cristo ande baseado no princípio do amor ponto primeira questão que Paulo vai dizer aqui é saibam acolher a segunda questão que Paulo vai tratar nesse texto é a seguinte questão ninguém tem o direito de julgar o outro em questões não essenciais existem questões que são essenciais na vida cristã sim ou não todos concordam comigo existem questões que são essenciais amém existem outras que não são essenciais por exemplo a questão da obrigatoriedade de você dizer olha eu só sou crente se usar uma no caso do homem uma gravata ou no caso de uma mulher uma uma saia então irmãs que não estão aqui de saia vocês estão tudo tudo no inferno tão simples quanto isso e se a irmã que está de calça subir no púlpito vai ser fulminada ela não ouviu eu vou falar vou repetir a piadinha só pra ela a irmã que está de calça e subir no púlpito será fulminada amém cortar o cabelo então quem é daquela época quem é daquela época do testemunho do anjo da gaveta tem alguns que se denunciaram sabe o que é isso tinha um testemunho que rolava na fila é deixa eu falar uma coisa para os mais jovens olha aqui os mais novos os mais novos você que tem 14 anos 13 anos 16 anos deixa eu dizer uma coisa para você na história da humanidade existia um negócio que chama-se fita cassete na história da humanidade existia um negócio que chama-se fita cassete eu tinha muitas fitas cassetes dessa na minha casa a Priscila tinha muitas quando ela cantava Lauriette Chira Cavalhais a minha esposa irmãos é cantava Lauriette Chira Cavalhais Rose Nascimento é Saião até o pé oh crentaça Jesus amado ai Jesus e veja bem essa fita cassete dizia assim um testemunho uma certa pessoa teve uma uma experiência sobrenatural e ela foi arrebatada e levada até os céus e nos céus chegando lá ela via dois anjos com espadas na mão e as espadas cortadas assim impedindo a passagem das mulheres e o anjo dizia deixa eu ver seus cabelos e ai vinha um anjo um anjo medidor com a trena com o metro e media o cabelo as mulheres que tinham a medida x pode passar as mulheres que não tinham a medida x ele puxava a gaveta e lá estavam as pontas do cabelo em fios de ouro dizia para essas mulheres você não pode entrar no reino dos céus faz sentido isso gente faz sentido isso faz sentido isso gente pois é a igreja vivia nesse julgamento a igreja vivia nesse julgamento julgamento do estereótipo julgamento daquilo que estava na frente dos outros na cara dos outros pega lá deixa eu passar a mão no seu rosto tem barba está em pecado eu gente isso é verdade verdade eu já fui pregar em lugar que o pastor falou assim olha Fernando eu sei que você as vezes não faz a barba tal dá para você cortar a barba tal porque aqui a gente não permite gente barbado subir no púlpito mas fica imaginando esse troço cresce não é pela minha vontade não porque se fosse pela minha vontade não crescia gente vai dizer que alguns não pensam mesmo que eu se fosse pela minha vontade era mais esse troço aqui desorganizado sem forma vazio olha como que é gente pelo amor de Deus você acha que estou ficando doido de querer uma barba dessa aqui não é opção não nasce está aqui fazer o que as pessoas vivem em função do julgamento Paulo está dizendo vai começar a falar agora depois de falar sobre acolhimento ele vai dizer gente pelo amor de Deus parem de julgar as pessoas parem de julgar o outro parem de ser juízes juízes das pessoas tem um teólogo do século 16 que diz assim no essencial a unidade mas nas coisas não essenciais liberdade e em todas as coisas o amor no essencial a unidade nas coisas não essenciais a liberdade e em todas as coisas o o que é essencial pastor essencial gente é que pecado continua sendo pecado em qualquer era da igreja pecado continua sendo pecado em qualquer era da igreja traição continua sendo traição em qualquer era da igreja adultério continua sendo adultério em qualquer era da igreja roubo assassinato falar mal dos outros criticar os outros continua sendo errado em qualquer era da igreja agora posicionamentos teológicos pensamentos teológicos nem os teólogos concordam entre eles a gente vai concordar gente gente que fica estudando o dia inteiro que nem doidos é Wagner Renato tá entendendo gente o que é comum o que é essencial unidade quantos aqui acreditam que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador quantos aqui acreditam na salvação apenas por meio do sangue e do sacrifício de Jesus Cristo quantos creem no Espírito Santo quantos creem nas doutrinas fundamentais da Bíblia Sagrada isso é essencial quantos creem que Jesus Cristo voltará isso é essencial eu acredito nisso eu acredito na manifestação do poder de Deus eu acredito na manifestação de Deus para salvar as pessoas transformar pessoas curar gente mudar vidas eu acredito nisso isso é essencial agora o que não é essencial pelo amor de Deus vamos prosseguir se a igreja ela acredita na pré-tribulação na tripulação pós-tribulação se a igreja acredita em situação A a B quem pode sentar na mesa quem pode sentar na santa ceia quem pode comer o pão criança pode comer o pão quem pode ser batizado é por expressão é mergulhando é matando a pessoa quem pode ser como é que acontece gente gente pelo amor de Deus tudo que a gente busca a gente sempre conversa isso né Wagner tudo que a gente busca é viver em uma igreja que respira a verdade deixa eu dizer uma coisa pra vocês nós não somos perfeitos não eu sou muito imperfeito eu não sou um bom administrador não eu não sou um bom pastor não gente vou dizer pra vocês paz em vocês eu também não sou o melhor marido do mundo não não sou o melhor pai não tenho a família perfeita das galáxias não, 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 não por favor eu sou só ser humano eu sou apenas gente eu sou apenas uma pessoa normal como você somos todos iguais somos todos iguais somos exatamente como aquela história do peão dos peões dos peões perdão do jogo de xadrez que tem peão cavalo que tem bispo que tem rainha que tem rei mas quando acaba o jogo todo mundo vai pra dentro da caixa quando acaba o jogo vai todo mundo pra dentro da caixa é tudo igual que diferença agora a gente fica em briga besta você fica brigando por coisas bestas na sua vida na sua vida de fé fazendo críticas idiotas fazendo críticas sem sentido sem sentido pelo amor de Deus gasta seu tempo pregando o evangelho pelo amor de Deus gasta seu tempo anunciando o reino de Deus gasta seu tempo com isso gasta seu tempo com isso e a partir do versículo 13 Paulo vai dizer isso veja comigo por favor capítulo 14 não nos julguemos mais uns aos outros pelo contrário tomai o propósito de não pôr de estropeço ou escândalo ao vosso irmão Paulo está dizendo que nós precisamos superar certos problemas porém porém Paulo vai colocar agora uma grande responsabilidade sobre você que não tem dificuldade alguma em aceitar a opinião dos outros olha só olha só perdão apaga o que eu disse Paulo vai colocar uma grande responsabilidade sobre você que está há muito tempo na igreja faz bastante tempo você conhece muito sobre Cristo você se julga tão forte tão forte tão forte Paulo vai colocar aqui sobre suas costas sobre sua vida uma grande responsabilidade veja só versículo 14 eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que venha de que nenhuma coisa é de si mesma impura salvo para aquele que assim a considera para esse é impunda ou impura se por causa de comida o teu irmão se entristece já não andas segundo o amor fraternal por causa da comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo amou não seja pois vituperado caluniado o vosso bem sabe o que Paulo está dizendo aqui gente tá de nenhuma coisa em si mesma impura salvo aquelas que consideramos impura ou não ou não aí Paulo vai dizer assim se por acaso no meio da comunidade suponhamos que tá aqui eu e o Wagner na igreja suponhamos essa cena tá eu o Wagner como fazemos todos os dias aqui nós vivemos em completa harmonia os irmãos que nos conhecem que vem aqui sabem que a gente vive em completa harmonia existe um muro da divisão entre nós na nossa mesa vocês viram alguém já foi lá no nosso escritório tem uma parede que nos divide pena que ela é só até metade e suponhamos amém né Wagner é suponhamos que você você passe na igreja e tá aqui eu e o Wagner comendo almoçando a gente almoça aqui com frequência agora né comida fitness pior que é verdade pior que é verdade e aí você encontra o Wagner não eu o Wagner o Wagner com uma latinha de alguma coisa alcoólica lá em cima da mesa e aí você entra na igreja e aí tá o Fernando tomando água e o Wagner tomando alguma coisa alcoólica aí você olha assim arregala os seus olhos e diz meu Deus sacrégio pecado a igreja a igreja está em maldição por isso que a igreja não cresce a liderança de segunda a sexta tomando cachaça e aí como é que a igreja vai crescer esses pastores tem que estar orando jejuando não e aí o Wagner vai dizer assim o problema é da pessoa que viu eu não tô nem aí com o que ela o que ela pensa a responsabilidade a responsabilidade é dela não tem problema pastor pastor a responsabilidade é é tua irmão ué qual o problema que tem que dificuldade que eu tenho com isso e aí o Paulo tá dizendo aqui irmãos se por acaso a tua a tua compreensão o teu nível de maturidade servir de tropeço pra aquele que tá na igreja você tá errado desculpa tá escrito aqui gente olha não é palavra de São Fernando não tá escrito aqui ó tá escrito aqui no versículo no versículo 14 e no versículo 15 e 16 do livro de Romanos versículo 15 se por causa de comida olha só Anderson por causa de comida se por se por se olha só se por causa de comida o teu irmão se entristece já não anda segundo o amor fraternal por causa da comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo quem Cristo morreu não seja pois vituperado caluniado o vosso bem a sua maturidade não seja jogada no ralo por causa dessa sua falta de compreensão a tua maturidade não seja jogada no ralo por esse teu comportamento porque nesse momento você precisa se compadecer daqueles que não tem entendimento é isso que Paulo tá falando aqui pra igreja gente é isso que Paulo tá falando aqui pra esse povo pra essas pessoas e aí Paulo vai dizer agora no verso 17 em diante ensinando a sua igreja dizendo que os fortes na fé devem limitar preste atenção nisso antes do versículo os fortes na fé devem limitar sua liberdade e não ostentá-la diante dos irmãos eu preciso limitar a minha liberdade e não ostentá-la diante dos irmãos tá vendo eu posso porque nada me condena você não pode ah seu santarrão fariseu religioso hipócrita vai pro inferno Paulo tá dizendo não gente pegue essa sua liberdade limite essa liberdade justamente diante das dificuldades dos irmãos a proposta de Paulo aqui não é trazer quem tá lá embaixo e colocar num patamar acima preste atenção nisso a proposta de Paulo pra aqueles que tem entendimento é que eles desçam ao patamar daqueles que estão lá embaixo não é trazer você aqui pra cima é descer e ocupar os lugares com aqueles que estão lá embaixo essa é a proposta do Paulo não é de subir é de descer não é de subir é de descer é de se humilhar é de se sujeitar por isso que o tema do capítulo 12 do capítulo 13 e do capítulo 14 qual que é o tema principal o amor mas é uma prática difícil é uma prática complexa porque descer significa se sujeitar se sujeitar significa abrir mão abrir mão significa não fazer aquilo que eu quero porém é praticar e manifestar o amor consequentemente viver o reino de Deus e quando eu vivo o reino de Deus eu provo da boa agradável e perfeita vontade de Deus e quando eu provo da boa agradável e perfeita vontade de Deus eu glorifico o Cristo ressurreto Jesus Cristo de Nazaré eu posso viver segundo os seus padrões eu posso viver segundo as suas orientações e modelo de vida por isso que Paulo vai dizer porque o reino de Deus não é comida nem bebida mas justiça e paz e alegria no espírito e alegria no espírito Paulo está dizendo aqui nesse verso 17 primeira parte gente não vamos nos prender as leis do antigo testamento sobre o que pode comer o que não pode comer vamos superar isso porém porém devemos fazer isso porque o reino de Deus ele ele é a justiça ele é paz e ele é alegria alegria no espírito dessa forma Paulo começa a encerrar a sua orientação a respeito do amor e da unidade a forma com que trata as pessoas dizendo assim no versículo 1 do capítulo 15 veja comigo por favor ora nós olha só mudou agora não é mais para os fracos agora é para nós somos fortes nós que somos fortes devemos fazer o que? devemos fazer o que? não por favor vocês todos estão aqui pelo amor de Deus vai dizer que vocês estão cansados gente eu estou extremamente cansado principalmente depois que minha esposa fez hoje uma lasanha gente que olha eu vim lá do centro da cidade pedindo força puxa que lasanha Jesus amado nunca comi uma coisa tão gostosa deliciosa maravilhosa como que ela fez gente fitness 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 foi a mulher que tu me deste senhor olha só verso verso 15 ora nós que somos fortes devemos fazer o que? suportar já que já que embalou aí vamos embalar então vai fazer o que? suportar as cadeiras você faz isso? fala a verdade vai fala a verdade vai sem vergonha vem aqui você faz isso? faz você suporta a fraqueza dos fracos? você manda ele para o inferno? ou você faz mais ou menos como apóstolo Paulo entrega para Satanás? Paulo fez isso obviamente com outro sentido Paulo entregou para Satanás para que essa pessoa pudesse se recuperar lá na frente é enfim mas vamos conversar gente vamos bater um papo aqui vamos ser vamos fazer desse culto um discipuladão por favor esse troço aqui de suportar os fracos você faz isso Marcos? vocês fazem isso? povo das potestades superiores da galeria vocês fazem isso? gente que me vê com uma imagem lá no fundo que eu também não enxergo você faz isso? você suporta os mais fracos? você suporta aquele que você não concorda muito? você tolera aceita opiniões de terceiros? dos outros? coisas que são divergentes das suas opiniões? você aceita fala a verdade cliente você aceita ah pastor eu aceito sim aceita uma pinonha que você aceita não vem com papagaiada para o meu lado que você aceita você não aceita não você clica você clica você chato você chato aí Paulo vai dizer assim versículo 2 do capítulo 15 portanto oh você que está me visitando hoje pela primeira vez perdão tá desculpa desculpa perdão tá perdão perdão que está conosco pela primeira vez perdão por favor eu não sou sempre assim não é tudo acusador tá vendo? pode ver tudo acusador tudo acusador olha só versículo 2 portanto cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação porque também Cristo não se agradou a si mesmo antes como está escrito as injúrias do que te ultrajavam caíram sobre mim acolher e não julgar são atitudes de um grupo de pessoas maduras no evangelho que compreende o reino de Deus compreende que esse reino de Deus é o reino de justiça justiça porque nós éramos injustos porém fomos justificados através de Cristo na presença de Deus é um reino de paz porque nós participamos de um reino cuja paz não é comprada a paz não pode ser retirada a paz não pode ser roubada Jesus Cristo disse a paz que eu vos dou o mundo não pode tirá-la é uma paz que faz parte de uma outra dimensão mesmo estando nesse mundo caótico somos cheios de uma paz celestial o reino de Deus é um reino de alegria porque não precisamos dos padrões deste mundo para saciarmos a nossa necessidade interior temos o Espírito Santo que habita em nós e produz em nós toda a alegria toda a alegria e para encerrar nessa noite a proposta de Paulo para esta igreja é que ela se torne acolhedora e não julgadora justamente porque Cristo é o padrão destas atitudes e o verso 7 do capítulo 15 Paulo vai dizer encerrar assim encerra assim portanto acolhei-vos uns aos outros como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus digo pois que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia como está escrito por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome e também diz alegrai-vos ó gentios com o seu povo e ainda louvai ao Senhor vós todos os gentios e todos os povos o louvem também Isaías diz haverá raiz de Jessé aquele que se levanta para governar os gentios nele os gentios esperarão e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo amém amém e amém ricos no poder do Espírito Santo amém essa é a mensagem de Paulo a igreja de Roma essa é a mensagem do Espírito Santo a nós nessa noite aqui em Ribeirão Pires tenhamos a capacidade de acolher pessoas e venhamos desenvolver a capacidade de não julgar pessoas porque Cristo é o padrão de nossas atitudes Cristo é o padrão de nossas atitudes em nome de Jesus que Cristo é o padrão